Iniciando aqui, mais um Traditalk, hoje para tratarmos sobre o Cativeiro da Avinhão e o Cisno do Ocidente. E para tratar sobre o assunto, trouxemos aqui o professor Evandro, do canal Medieval. Agradecemos aqui a sua disponibilidade. E pode se apresentar. Certo, eu fico muito honrado com o convite. Quero saudar a todos os ouvintes do canal Traditalk. E, bem, para mim, de fato, é uma honra poder estar aqui falando desse tema tão importante, que se refere a um período bastante conturbado da história da Igreja, com contornos trágicos, inclusive, mas que, por mais que eles foram trágicos, não faltou a presença de Deus e a Divina Providência atuando nesse processo histórico tão difícil, tão conturbado. Falando um pouquinho sobre mim rapidamente, então eu mantenho, sou professor de História, e mantenho na internet, no YouTube, o canal Medieval. Inclusive, recomendo que procurem, depois, se o Luciano quiser colocar também, de repente, o link no vídeo. E lá no canal Medieval, então, eu procuro desmistificar justamente esse período, que foi a Idade Média. Nós sabemos que a Idade Média é um período histórico atacado tanto pelos liberais, quanto por socialistas. E isso se dá porque a influência da Igreja foi muito forte na Idade Média. E, como tal, então, a Idade Média acaba também pagando pato, por assim dizer. Então, eu procuro mostrar a verdade, o bem e a beleza na Idade Média. E, claro, que isso vai levar até Roma, vai levar até a Santa Igreja, que era a fonte dessa verdade, da beleza e do bem. Basicamente, é isso. Se me permite, só vingando o meu, o próprio termo Idade Média parece ser um pejorativo que criaram, né? Isso, exatamente, exatamente. Porque, na verdade, quando surgiu o movimento do Renascimento, que era um movimento de característica restauracionista, eles vão tentar buscar novos referenciais, mas, na verdade, acabam indo até a Idade Antiga para buscar esses referenciais. Quando eu falo referenciais, estou me referindo, claro, à questão filosófica, teológica, política, artística, enfim, em todos os sentidos. E, bem, nesse sentido, eles viam na Antiguidade Clássica como o supra-sumo da humanidade. E todo aquele período que veio depois, com a invasão dos bárbaros, né? E, querendo ou não, também, essa era que foi governada pela Igreja, que foi a Idade Média. Eles viam esse período, então, como um período obscuro, né? E aí vai começar a surgir todas essas lendas, esses mitos em torno da Era das Trevas, Idade das Trevas. E, bem, convencionou-se um termo que foi Idade Média, né? Porque ficava no meio da Idade Antiga e ao momento em que eles estavam vivendo do Renascimento, justamente. Então, convencionou-se chamar esse período de Idade Média. E, sim, ele tinha esse contorno pejorativo dos renascentistas. Claro, e depois os iluministas vão aprofundar isso no século XVIII e um pouquinho do XIX também. Bom, então, eu gostaria de aproveitar o ensejo e partir aí para uma contextualização do que nós vamos trabalhar, né? O cativeiro de Avignon e o sismo do Ocidente. E ele ocorreu, de fato, na Idade Média, porém, na sua metade final, por assim dizer, a assim chamada Baixa Idade Média. Esse período que vai aí depois do Ano Mil, depois das Cruzadas. E qual que era esse contexto, né? Contexto pós-Cruzadas, justamente. Então, é um contexto onde a sociedade europeia vivia um forte renascimento do comércio e das cidades, o renascimento comercial e urbano. Então, já era um contexto bastante diferente daquele contexto mais ruralizado que nós tínhamos na Alta Idade Média, né? E, bom, por conta disso também, é claro, vai acontecer naturalmente uma série de avanços na tecnologia, na arte. E, claro, também na teologia, porque não podemos dizer assim, uma vez que vai surgir justamente São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, né? E também é o grande momento das catedrais góticas. Então, assim, realmente a humanidade atinge aí o seu ápice, né? E também grandes serão as tentações e as dificuldades, né? As tribulações que a humanidade vai passar e, sobretudo, a igreja, né? Então, era um momento também de grande fervor nas missões de evangelização. Havia muitos exemplos de santos também, padres muito eruditos. Mas também é verdade que havia padres, né? Clérigos muito ignorantes, né? Bem, isso se dá por uma série de motivos. E eu gostaria de destacar que justamente para corrigir muitos desses erros, né? Oriundos aí de ignorância, de superstição e mesmo de heresias, vai surgir, então, a ordem dos pregadores, os dominicanos. Eles vão surgir justamente nesse segmento, para defender a ortodoxia, a sã doutrina da igreja e também no contexto missionário aí, para difundi-la, né? Claro que os franciscanos também vão ajudar bastante nesse sentido e na propagação da doutrina. Até vamos falar de alguns exemplos daqui a pouco. Bom, e assim, em termos culturais, estava começando o renascimento cultural. Nós estamos falando do final do século XIII e começo do século XIV. Então, essa primeira fase do renascimento, assim chamada de Trecento, né? E, bem, o renascimento, ele vai trazer muitas técnicas artísticas, de fato, um renovo cultural, muitas técnicas ligadas aí à ciência também, muita coisa interessante. Por outro lado, o renascimento também vai desenterrar lá do passado, lá da Antiguidade Clássica, uma série de horrores, uma série de atrocidades, né? A começar, justamente, por uma certa filosofia antiga que vai destoar da moral cristã e isso vai, justamente, se chocar muito forte com a igreja. Bom, outra coisa também é a questão política, né? Por conta desse rebuscamento do direito imperial romano. Nós vamos ter aí uns monarcas que vão se deixar levar por essa tendência, exercendo aí uma forte centralização do poder, um forte personalismo também. Isso vem, justamente, por conta dessas influências do renascimento, né? O humanismo, o individualismo que vai, também, se fazer sentir na política. Enfim, em todas as áreas, né? Então, é nesse contexto que vai acontecer, justamente, o grande cismo do Ocidente, né? E tudo começa lá, a gente pode remontar, mais ou menos, ali com São Celestino V, que vai governar a igreja cinco meses durante o ano de 1294. Ele acaba renunciando, né? O que vai gerar, assim, uma certa polêmica na época, né? E vai assumir, então, o Bonifácio VIII. E o Bonifácio VIII, ele era da família dos Gaetani, na Itália. E essa família tinha uma família rival muito poderosa, que era a família dos Colonna. E os Colonna vão fazer vários atentados contra os Gaetani. E agora, também, contra o Papa, justamente, Bonifácio VIII. É bem verdade que o Bonifácio VIII não tinha lá um temperamento muito fácil. Entretanto, ele sempre estava muito preocupado, sim, com a ortodoxia da fé, em guardar a tradição também. E ele, então, vai se chocar fortemente com um péssimo monarca que havia na época, que é Felipe IV, rei da França, mais conhecido por Felipe o Belo. Uma personalidade excêntrica, um sujeito extremamente centralizador. Enfim, um monarca péssimo, né? E ele vai se chocar muito forte contra a igreja. Porque ele vai defender, é claro, que o Estado deve prevalecer sobre a igreja. Ele vai começar a cobrar impostos da igreja, que é um outrage, né? Entre muitas outras coisas. E contra ele, então, o Bonifácio VIII vai expedir algumas bulas, algumas severas de início. Ele também vai mostrar de grande misericórdia para com Felipe o Belo, na bula Ausculta Fili. Mas, assim, essas tentativas do Papa vão se mostrar um tanto quanto insuficientes. Porque, de fato, o Felipe o Belo era bastante difícil. E ele era neto, ou só me engano, do São Luís, né? Isso, infelizmente, né? Nós temos essa terrível situação. O que mostra que prova que ter santo na árvore genealógica não significa muita coisa, né? Exatamente. É uma grande vergonha aí, né? Seria, certamente, ele foi para São Luís IX, né? Que foi um grande santo da história da igreja, da cristandade, né? Bem, mas, assim, o que acontece é que os Colona, eles vão, justamente, se aliar ao rei da França, Felipe o Belo. Claro que Felipe o Belo vai acolhê-los com agrado, né? Afinal, eles eram rivais do Papa em plena Península Itálica. Então, Felipe o Belo vai fazer de tudo para apoiar os Colona nessa sua luta aí contra o Papa Bonifácio VIII. Isso vai culminar no atentado de Anani. Eu preciso também explicar um pouquinho desse contexto. Na verdade, havia um comboio que levava alguns bens da família do Papa de Roma até esta cidade, Anani. Anani é uma cidadezinha pequena, mas que abrigava ali a sede, digamos, de poder dessa família nobre dos Gaetani. É uma cidade muito próxima a ela, justamente de Palestrina. Essa cidade tinha, então, lá a sede do poder da família dos Colona. E, ora, um sujeito chamado Stefano Colona vai fazer um assalto a esse comboio, essa caravana de cavalos e mulas, enfim, vai assaltar e vai pegar os bens do Papa Bonifácio VIII para si. Isso é um verdadeiro ultraje, uma coisa, de fato, horrorosa. E, claro, o Papa vai ter que tomar providências com relação a isso. Ele vai convocar toda a família dos Colona e vai, assim, exigir que eles devolvam imediatamente todos aqueles bens e que também eles se afastem às mais de 100 milhas de Roma, porque eles, de fato, representavam uma ameaça, não só à família do Papa, mas ao papado em si, à igreja. Importante destacar também que os Colona davam todo tipo de apoio aos gibelinos, justamente aquele grupo de inspiração cátara. Eles eram hereges e eles eram contra o Papa em plena Península Itálica. Então, eles representavam realmente um perigo à Santa Igreja, um perigo ao papado. Então, a princípio, se a gente fazer uma análise rasa do caso, vai parecer que Bonifácio VIII foi muito severo para com os Colona, mas se a gente entender devidamente o que estava em jogo e o perigo que a igreja sofria, então nós vamos ver que, na verdade, Bonifácio VIII agiu com justiça. Agiu com justiça. Não deu nem mais e nem menos ali. Bom, o fato é que parte da família dos Colona vai pedir perdão. O Papa até vai perdoar, né? Mas depois eles vão acabar tecendo uma série de conspirações contra o Papa. Vão se aproximar ainda mais de Felipe o Belo. E, então, o mais trágico aí vai acontecer. Um certo dia, o Papa estava em Anani, em setembro de 1303, quando, então, repentinamente, 400 cavaleiros apareceram, mais 1.200 guerreiros de infantaria, liderados por Guilherme de Nogaré. É outro patife também. O avô dele tinha sido queimado, inclusive, na Inquisição. Ele tinha ideias cátaras. E ele vai aparecer ao lado do chefe dos Colona, na ocasião. Eles vão, então, entrar em Anani. Misteriosamente, os portões da cidade não tinham se fechado. Então, muito provavelmente, eles contavam com um ajudante dentro da própria cidade dos Anani. Dentro da própria cidade de Anani. E eles vão tomar a cidade. O Papa vai se abrigar em um castelo, vai se fechar por lá. Ele vai conseguir ainda uma trégua de seis horas, onde ele pergunta quais são as condições, então, exigidas pelos Colona. E os Colona pedem, então, que ele não só devolva os bens confiscados da família Colona, mas que ele renuncie ao papado e se entregue nas mãos dos Colona. O plano todo era que ele fosse levado até a França, fosse julgado por Felipe o Belo. E ele seria morto. Essa é a verdade. Então, sabendo disso, o Papa Bonifácio VIII, então, com 84 anos de idade, ele vai se recusar. Não vai se entregar. Claro que os ânimos vão ficar ainda mais agitados ali. Eles vão conseguir entrar no castelo do Papa. O Papa, então, ele vai se paramentar. Todos os cardeais que estavam com ele fogem. Fica somente um cardeal, um cardeal espanhol, com ele. É testemunhar o que vai acontecer. E Guilherme de Nogaré e o Chiara Colona vão entrar nessa sala aos gritos e vão esbofetear o Papa. Na verdade, o Chiara Colona que fez isso, ele fez isso com uma luva de ferro. Ele estava com armadura. E, segundo os relatos, então, ele deu com as costas da mão, com toda a força que ele possuía no rosto do Papa Bonifácio VIII. E, imediatamente, cai do trono que ele estava. Fica ali prostrado durante muito tempo. Houve, assim, xingamentos horríveis. Depois ele volta ao trono e lá ele fica sentado a noite inteira quieto. Ele fica preso ali durante três dias. E, quando, então, a população de Anãe resolve se revoltar com a situação, e o Papa também tinha conseguido passar uma mensagem, um pedido de socorro antes de ser pego. Logo chegou, então, uma tropa de reforço e os Colona e o Nogaré tiveram que fugir dali. O Papa foi solto e tudo mais, mas o fato é que ele voltou para Roma e morreu poucos dias depois. Ele morreu, assim, realmente de um grande desgosto, de uma grande tristeza. Isso foi uma grande humilhação para o Papa. E isso vai ser um grande marco, vai ser um grande marco. E até quem defenda que em 1303, por conta disso, vai se encerrar a Idade Média. Um período de grande glória, justamente, da Igreja, com essa terrível humilhação. E, de fato, se a gente analisar o período posterior, que é justamente o que a gente vai entrar aqui agora, o cativeiro de Avignon e o sismo do Ocidente, nós vamos ver que, perante a sociedade, a Igreja vai perder influência. Então, o Papa Bonifácio VIII morre no dia 11, dia 11 para 12 de outubro de 1303. Ele foi corajoso em se manter ali, nessa situação toda. Sim, exatamente. Ele, de fato, teve ali uma postura, de fato, de um pontífice, de um sucessor de São Pedro, e manteve-se firme. E, na verdade, a postura dele se parece muito com a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, quando foi julgado, ficou ali em silêncio, entretanto firme. Mas acabou morrendo aí alguns dias depois. Ele foi, de fato, muito incisivo em manter, em fazer respeitar o poder da Igreja, perante as autoridades seculares, e, sobretudo, perante o rei da França, o Felipe o Belo. Então, de fato, ele foi muito corajoso. Ele não é canonizado, não é um santo, mas, nesses pontos, realmente um grande exemplo. E, assim, tão logo ele morre, já começa a dilapidação da memória dele. O Nogarei e os Colona vão começar a levantar um monte de acusações. Já tinha muitas acusações contra ele, acusações essas infundadas, e essas acusações vão ser alargadas agora com a morte dele. Para se ter uma ideia, cinco anos depois, em 1308, houve quem pedisse que o cadáver do Papa Bonifácio VIII fosse queimado. Tamanho era o ódio, ainda que se nutria por ele, em sua memória. E, bem, logo depois, então, da morte ali do Bonifácio VIII, o Papa Bento XI foi eleito. Ele ficou só alguns meses, e vai ser, sim, aberto um inquérito, um processo aí para investigar as ações do Papa anterior, Papa Bonifácio VIII. Mas a verdade é que Bento XI, então, não encontra nada contra Bonifácio VIII. Ele vai defender o Bonifácio VIII, portanto, assim que se vai encerrar o processo. E é fato também que ele morreu logo. Alguns autores defendem que talvez ele tenha sido envenenado. Mas isso também não é certo. O fato é que Bento XI morre e o Felipe, o Belo, então, vai começar a pressionar os cardeais franceses, tentando influenciar no próximo conclave a eleição de um Papa que fosse francês. E, de fato, o conclave vai acontecer não em Roma, vai acontecer em Perúdia. E cardeais italianos, mas, assim, com uma grande presença de cardeais franceses, vão eleger o bispo de Bordeaux, Bertrand de Gaup, que era amigo do rei, Felipe o Belo. E ele, então, vai ser eleito o Papa Clemente V. Bom, apesar dos pesares, de toda essa dificuldade, vale notar que a eleição dele foi válida, como atestam muitos eclesiásticos, teólogos, historiadores da igreja. E, bem, é importante também lembrar que Deus muitas vezes se serve de instrumentos aparentemente inúteis para fazer grandes reformas na igreja. Isso é uma coisa muito importante destacar. Assim foi como, por exemplo, a gente já vai falar dela, Santa Catarina de Sena, que era analfabeta, e ela que vai ser uma grande responsável pelo fim do cativeiro de Avignon. Nós já falaremos dela. Depois, também, com a própria Santa Joana d'Arca, que, com 17 para 19 anos, mudou os rumos da guerra dos 100 anos, apontou o monarca verdadeiro, e ela também era uma jovem, analfabeta, e Deus vai se utilizar dela. Então, por vezes, Deus faz isso, justamente para confundir os soberbos, e também para deixar patente, para deixar claro que é ele quem age. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, então, viu, Luciano? Seja à vontade. É o seguinte, é importante destacar que a gente não pode perder de vista sempre essa perspectiva da providência divina. Nós não podemos cair na tentação de olhar para a história com viés materialista. Eu sei que muitos, muitos de nós, estou falando de mim também, nós recebemos, muitas vezes, uma formação materialista, uma formação cética, e a gente tem que, na medida do possível, se desvencilhar disso, com toda a nossa disposição, e a gente precisa, sim, olhar para a história e enxergar nela o papel da divina providência, e ver que tudo o que acontece tem a ação da vontade de Deus, ou da permissão de Deus, justamente. E que, sim, a igreja está no centro, no centro da história. É o que ensina o Dom Próspero Guerranger, no seu livrinho, agora esqueci o título, mas é sobre história. Mas ele fala da perspectiva católica de história, né? E que hoje é dominado pelo viés marxista, né? Sim, sim, exatamente. Que resume tudo a uma briga de classe, essa lorota toda aí. Sim, exatamente. Um viés, assim, economicista e tudo mais, e acaba focando excessivamente nas questões políticas, né? Claro que não devem ser desprezadas de todo, mas devem ser colocadas no seu devido lugar. Então, acima da questão política, muito mais importante é a questão cultural. E acima da questão cultural é a questão religiosa, né? Envolvendo justamente os passos da Santa Igreja neste mundo. Então, assim, e olhando para essa situação toda, toda essa confusão, havia também uma grande perversidade nos costumes começando a acontecer na Europa. aparentemente, parece uma situação sem solução, mas nós vamos ver que Deus vai agir de um tal modo e quando menos se espera, as coisas se resolvem, como veremos, né? Então, como eu estava falando aqui, da eleição do Papa Clemente V, Papa francês, né? Apesar de ter sido eleito em Perúdia, ele vai ser coroado em Lyon, que fica justamente já na França. Então, digamos que ele já está a meio caminho de Avignon, né? O rei estava presente na ocasião, né? Como dando ali todo o crédito para o novo pontífice, né? E agora, querendo ou não, ficava mais frágil perante o poder secular, né? É importante notar que, apesar desse predomínio das ações do Estado com relação às ações da Santa Igreja, Deus seguiu com seu plano, a Igreja continuou prosperando de certo modo, né? Aparentemente, ela não teve ali um sucesso perante a sociedade, uma influência na sociedade, mas muita coisa aconteceu. Claro, isso vai gerar, sim, uma cicatriz terrível na cristandade, mas muitos monges, muitos missionários e até mártires desse mesmo período seguiram fazendo o seu papel. Isso é importante destacar. Bom, e assim, a cerimônia da coroação do novo Papa em Lyon foi uma cerimônia muito interessante. E aí a gente vê, justamente, algumas questões, mesmo sobrenaturais, se expressando. Porque, assim, nessa cerimônia em Lyon, muita gente foi para lá, muita gente foi prestigiar o evento, né? Afinal, Lyon nunca tiveram Papa ali, justamente, na cidade, né? Nunca ocorreram uma coroação papal em Lyon. Muitos curiosos foram até lá, muitos fiéis, claro, mas muitos curiosos de outras regiões também, e a cidade ficou cheia, né? Muita gente, então, precisou se sentar sobre uma muralha que havia ao longo de um caminho nessa cidade, né? E a muralha era muito velha. Então, quando o cortejo papal passou, a muralha caiu, né? Tinha muita gente, muito peso, e ela não caiu de qualquer jeito, em qualquer momento. Ela caiu exatamente na hora que o Papa estava passando, né? Tanto que o Papa chegou a ser atingido, sobretudo o cavalo dele. O Papa, ele vai cair do cavalo, e a tiara papal vai rolar no chão, muitas joias ali vão se dispersar, né? É importante notar que isso tem, assim, um peso simbólico muito grande, né? Então, aí, a gente vê justamente o poder papal abalado, né? As joias caem no chão, e, assim, é uma tragédia, porque, na verdade, quem estava conduzindo o cavalo do Papa era um duque, para a gente ter ideia da importância da cerimônia. O rei estava presente, o duque estava levando o cavalo do Papa, né? Então, esse duque se guia a pé, segurando as rédeas do cavalo, né? E era o duque da Bretanha, né? João II. E ele foi atingido severamente, aí, com escombros, né? E, por causa dos ferimentos, ele faleceu quatro dias depois. E alguns autores vão dizer que até um irmão do Papa teria morrido também, né? Eu não sei dizer se mais pessoas morreram além deles, né? Mas, assim, uma tragédia, né? Uma tragédia e, de fato, tomou de assombro muita gente. E aí, a gente vê, claro, Deus mostrando, assim, uma certa reprovação a certos contextos, né? Não ao Papa em si, mas essa situação no qual o Papa vai ser submisso, né? Vai ser colocado, de fato, por pressão em um cativeiro, o cativeiro de Avignon. Então, Avignon é uma cidade francesa O Papa, ele não sofreu ferimentos sérios, né? Não, ele ficou machucado, sim, mas não foi nada grave, né? Segundo o que eu li aí. E, na verdade, assim, o que acontece, né? Então, essa cidade de Avignon fica na França, ela não é tão próxima, assim, de Paris, mas, querendo ou não, fica aí na zona de influência, é óbvio, do rei francês. Assim, o rei, a partir de agora, ele tinha o papado nas mãos, né? E, bom, curiosamente, o Papa Clemente V era amigo do rei da França, ele vai tentar se desvencilhar como ele podia do rei, né? Justamente. A gente vê o papel da providência, justamente. Então, ele era um grande aliado de Felipe o Belo, amigo de Felipe o Belo, mas, assim que assume o papado, ele vai tentar se desvencilhar desse poder do Estado. A gente vê como Deus não abandona a sua igreja. E ele vai ficar muito famoso, o Papa Clemente V, pelo processo dos templários, né? Isso também daria, enfim, aí, uma conversa bem interessante, à parte, né? Mas foi um processo muito controverso. Por quê? Porque muitos templários haviam, sim, se corrompido, mas, ao mesmo tempo, havia muitas calúnias que não podiam ser estendidas ao todo da ordem. Havia muitas províncias que estavam infectadas com ideias péssimas, inclusive ideias cátaras, viu? Mas havia províncias da ordem dos templários que pareciam não ser afetadas por isso, sabe? Mas o fato é que muitos escândalos emergiram, e é claro que o rei Felipe o Belo ia tirar proveito disso, afinal, os templários eram uma grande força militar da Santa Igreja, e se ele enfraquecesse justamente os templários ou destruísse a ordem dos templários, a igreja ficaria ainda mais à mercê do rei. E tem uma questão aqui bem interessante, que não pode ser deixada de lado. O próprio rei Felipe o Belo devia somas exorbitantes de dinheiro para a ordem dos templários. Então, ele vai tentar se livrar dessas dívidas do pior jeito possível, do jeito menos honrado possível, que é acabando com seus credores e não pagando a dívida. É o sonho de muita gente, né? É, exatamente. Então, ele vai unir o útil ao agradável e vai tentar destruir os templários. E como é que ele faz isso? Então, ele manda prender indiscriminadamente vários templários, manda torturar, faz interrogatórios, e, assim, ele vai montar um processo completamente falso com relação aos templários. E é o próprio Papa Clemente V, que era amigo do rei, que vai tomar o processo em mãos novamente. E ele também vai abrir o seu processo. Mas, no final das contas, então, ele resolve suprimir a ordem dos templários. E os bens dos templários, a maior parte dos bens dos templários, vai ser destinada à ordem dos hospitalários, assim como os principais membros da ordem. Um outro membro que não foi aceito entre os hospitalários por rixas e intrigas locais, eles acabaram recebendo, então, uma indenização com aquelas propriedades restantes dos templários que o próprio Papa Clemente V reservou para tal. Então, a gente vê que o Papa Clemente V foi, na verdade, muito diligente nesse caso, pensou em tudo. Claro, sim, ele sofreu muitas pressões do rei. Talvez, os desdobramentos teriam sido outros se não fosse Felipe o Belo, mas o fato é que o Papa Clemente V fez o que ele podia no momento. É assim, o pontificado do Clemente V vai ser do dia 5 de junho de 1305 até o dia 20 de abril de 1314, quase nove anos. E é no ano de 1309 que a transferência completa vai ser feita para Avignon. Por que transferência completa? porque não basta ir só o Papa e sim o Sacro Colégio, a Cúria Romana. Então, a Cúria Romana vai ser transferida completamente em 1309 e é essa data, portanto, 9 de março de 1309 que começa o Cativeiro de Avignon que vai durar até 1377. Certo? Adiantando um pouquinho aí as datas. Bom, vários Papas vão passar por esse Cativeiro começando pelo Clemente V, depois o Papa João XXII, Bento XII, o Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V e, por fim, Gregório XI. São esses os Papas que vão atravessar esse período bastante conturbado. eu vou falar, se você me permite, Luciano, um pouquinho de cada um deles para a gente ver também justamente para a gente ver justamente, verificar justamente quais foram os problemas que eles enfrentaram em relação a essa influência do Estado e também como a Providência seguiu atuando na história da Igreja. Então, assim, o Papa João XXII vai assumir em 1316 o começo do pontificado dele já vai começar bastante conturbado por conta de uma polêmica, porque, num discurso, ele foi um tanto quanto ambíguo e ele deu a entender que a visão beatífica só seria alcançada após o juízo final, contrariando justamente o consenso, a doutrina da Igreja. Então, isso vai gerar uma celeuma. Mas, ele próprio, o Papa João XXII, mais tarde, ele vai dizer que ele não estava se expressando enquanto o Papa, que foi uma opinião pessoal, e vai fazer, sim, alguns esforços para tentar corrigir a situação. Mas, assim, algo que até é mais notável do que isso é o seguinte, nesse mesmo momento, no Sacro Império Romano Germânico, o que corresponde à atual Alemanha, houve, assim, uma eleição fraudulenta, no sentido em que houve como que dois imperadores. Na verdade, tinha um imperador legítimo e um imperador falso. E, claro, que o Papa João XXII, então, ele vai fazer suas exortações para tentar corrigir a situação, uma vez que o Sacro Império Romano Germânico era vassalo dos Estados Papais, era vassalo da Igreja. Então, o Papa era suzerano e o Papa, então, sim, ele tinha a prerrogativa de aprovar a eleição ou não. Claro que, na maioria das vezes, o Papa não desaprovava, mas, assim, houve em alguns casos, como esse, por exemplo, que o Papa vai interferir, sim. bom, ele vai, então, atacar, sim, o candidato ao Império, que estava equivocado, que é Luís da Baviera. O Luís da Baviera vai acabar, ele mesmo, contando um conclave à parte e elegendo um antipapa Nicolau V, certo? Ele ainda não faz parte do rol dos antipapas mais famosos do Sismo do Ocidente, ele veio bem antes, mas ele pode ser considerado uma espécie de precursor. A ideia estava lançada, já que tinha dois imperadores no Sacro Império, então, deram um jeito de forjar ali dois papas. Claro, por assim dizer, era um antipapa, Nicolau V, então. Era um franciscano que foi subornado para tal, ele ficou no seu pseudo-governo, no seu pseudo-pontificado, 1328 a 1330. Bom, é claro que o Papa João XXII vai excomungar ele e depois o Nicolau V vai se arrepender, o antipapa vai se arrepender, vai pedir perdão em Roma, vão mandar ele para Avignon, ele chega aos pés do Papa João XXII e vai pedir perdão de fato arrependido, tanto que o Papa João XXII perdoa ele, absolve ele e esse sujeitinho aí nunca mais deu problema. Bom, depois do Papa João XXII então vai vir o Papa Bento XII, assim, os feitos mais notáveis de seu pontificado que ele vai instituir uma estrutura de acolhimento de estudantes nas cidades que continham universidades. Então, quer dizer, já havia muitas universidades na Europa e essas universidades eram gratuitas e muitos estudantes queriam estudar nessas universidades, mas às vezes moravam em outras cidades e não tinham como se manter numa cidade a qual eles não conheciam e tudo mais. Então, o Papa Bento XII, mesmo desceu o cativeiro de Avignon, vai providenciar que todas as cidades europeias que tinham uma universidade e elas então tivessem uma estrutura de acolhimento. E onde é que foi alocado isso daí? Nos mosteiros e nas igrejas. Então, as catedrais, os mosteiros tiveram que construir celas aí, ter camas, enfim, para acolher esses estudantes que iriam morar com eles para frequentar a universidade. A gente vê como a igreja sempre que pôde, mesmo nessa situação terrivelmente conturbada, sempre ampliou o acesso à cultura e ao conhecimento, desfazendo aí alguns mitos e detratores da Santa Igreja e também da Idade Média, querendo ou não. Bom, passando rapidinho aqui agora para o Papa Clemente VI, que assumiu em 1345, foi este Papa que enfrentou a primeira onda da Peste Negra. Então, foi um período bastante conturbado e existem algumas acusações contra ele dizendo que ele era muito gastador, que ele usou de muitos recursos indevidamente, tanto que o Papa que veio depois, o Papa Inocencio VI, de fato, ele teve sérios problemas com o tesouro papal, mas é difícil saber desses relatos o que é certo, mesmo porque enfrentou-se justamente essa primeira onda da Peste Negra, com justamente a chegada dessa terrível doença, surgiram alguns grupos ao longo do rio Reno que acreditavam que se eles se flagelassem intensamente, Deus os livraria da Peste, se bem que nesses momentos, aliás, em toda a vida, a penitência em si é algo muito bem-vindo, nós sabemos que a penitência deve ser dosada, e estou falando aqui de um grupo rigorista, de um grupo que exagerava na penitência, conhecido aí como os flagelantes do reino. Bom, então o Papa Inocêncio VI vai assumir em 1352, um ato muito importante dele é que ele vai negar teses de que o colégio cardinalício era superior ao Papa, porque já havia insinuações desse tipo já naquela época, então havia inclusive uma declaração, pediram para ele assinar nesse sentido e o Papa Inocêncio VI vai se negar. Uma coisa muito interessante é que esse Papa vai conseguir fazer uma conciliação entre a França e a Inglaterra. Então, para piorar a situação toda, a França vivia a Guerra dos Cem Anos e estava perdendo feio para a Inglaterra e é por intermédio do Papa que vai ser possível o Tratado de Bretigny de 1360. Então ali eles vão conseguir cessar hostilidades por um bom tempo e inclusive é esse tratado que põe fim à primeira grande fase do conflito. Então ficou vários anos sem conflitos para depois, muito mais tarde, retomar. Então olha a importância que esse Papa teve mesmo de ser o cativeiro, mesmo dessa situação terrível desse domínio do Estado francês, da coroa francesa sobre o papado. Bom, só que tem um outro detalhe também. Por causa desse mesmo cativeiro, então, o Papa perdeu uma chance grande de trazer os orientais, os gregos, de volta à comunhão. Então tinha acontecido o sismo do Oriente em 1054 e o que aconteceu? Houve uma disputa de poder lá em Constantinopla e um dos pretendentes ao trono pediu ajuda para o Papa. Apoio moral, financeiro, militar, enfim, tudo aquilo que o Papa poderia ajudar. E o que o candidato ao trono de Constantinopla ofereceu em troca? Ele faria todo o esforço possível para que a população do Império Bizantino voltasse à comunhão. E infelizmente o Papa Inocêncio VI, justamente porque estava praticamente sem bens e também porque estava nessa situação no cativeiro de Avignon, não pôde fazer muita coisa, então ele não ajudou justamente esse pretendente ao trono do Império Bizantino. Então perdeu-se por causa do cativeiro de Avignon uma grande chance de trazer os orientais de volta. Mas claro, nós também precisamos ver nisso aí o papel da providência que não permitiu para este momento essa situação. Bom, e assim aí chegamos nos dois últimos papas do cativeiro de Avignon. Vou falar um pouquinho mais desse penúltimo Papa porque ele inclusive consegue voltar para Roma por um tempo mas é obrigado a recuar para Avignon novamente. Que foi o Papa Urbano V. Vale lembrar que ele é o único Papa beatificado de todos os papas do cativeiro de Avignon. Então é o Beato Urbano V. Ele era uma pessoa muito piedosa ele vivia numa grande austeridade ele era beneditino e assim que ele assumiu o papado surpreendendo muitas pessoas ao seu redor ele segue vivendo estritamente a regra monástica de São Bento. Então ele leva uma vida bastante austera e ele tinha toda uma tônica reformadora. Melhorou os costumes na Europa como pôde mandou reconstruir mosteiros incentivou a vida monástica ele foi um Papa muito importante e ele também tentou trazer os orientais à comunhão mas não conseguiu a situação era terrível mesmo procurou se desvencilhar da coroa francesa mas foi bastante difícil igualmente e para piorar ainda por cima a península itálica estava um caos um verdadeiro caos uma anarquia os senhores feudais locais da península itálica brigavam entre si se aproveitavam da ausência do Papa que estavam se apossando das propriedades da igreja de modo especial a família dos Visconti e o Papa precisou excomungar inclusive muita gente ali e até mesmo fazer campanhas para proteger os Estados papais mas por essa época o Francesco Petrarca o autor de África curiosamente ele escrevia ao Papa que voltasse para Roma ele queria que o Papa voltasse para Roma para ver a glória da cidade e também a Santa Brígida da Suécia que escrevia para o Papa Santa Brígida da Suécia ela estava em Roma mas ela então escreveu ao Papa pedindo que ele voltasse bom então o Papa conseguiu um período de tréguas nas lutas lá na Península Itálica e conseguiu articular a sua fuga vamos dizer assim de Avignon e foi até Roma ele chegou em Roma no dia 16 de outubro de 1367 e ficou lá por 3 anos ele ficou até 1370 só que as cidades italianas assim como eu disse estavam caóticas constante revolta havia cidades até mesmo dos próprios estados papais que estavam se rebelando então era um estado assim de coisa era um estado muito perigoso e bom ele acabou sendo pressionado pelos cardeais franceses para voltar tem muito perigo ainda a Península Itálica então volte claro tinha muita gente bem intencionada mas também tinha aquelas pessoas que pressionavam para tentar voltar à situação anterior no qual o estado estava aí exercendo aí um certo domínio sobre a esfera de atuação da igreja e bom ele volta então chega em avião 1370 e morre poucos dias depois e aí chegamos então no último papa que vai ser o papa Gregório XI mas assim uma coisa muito importante se destacar de um lado havia muitas heresias circulando pela Europa por conta justamente dessa situação mas também muitos santos lutando para propagar a fé vivendo heroicamente a Universidade de Orléans surge nesse período a de Angers também Cracóvia Orange e todas as universidades são criadas no período então para a gente ver que a igreja não estava engessada então Deus continuou atuando outra coisa interessante também foram as missões dos dominicanos justamente que iam na direção muitas vezes de outros povos tentar fazer o processo de conversão deles e aí eu vou destacar também dois franciscanos um deles foi São João de Monte Corvino também o Dorico de Pordenone eles viajaram até o Oriente chegando mesmo na Pérsia na Índia e até mesmo na China e isso pelos idos de 1286 1328 havia missão católica em comunhão com o Papa mesmo nesse contexto do Papa de Avignon nesse período da Idade Média isso é uma coisa muito importante destacar o Dorico de Pordenone inclusive é possível pelos relatos que ele deixou que ele tenha rezado missa em algumas ilhas das Filipinas mas isso não dá para ser provado existem teses que apontam isso por conta de seus relatos porque ele passou de fato pela Oceania ali em Sumatra Borneo a ilha de Java e ele teria então rezado uma missa em uma ilha das Filipinas no ano de 1324 se isso for verdade isso é quase 200 anos antes do que a missa que nós conhecemos como sendo a primeira das Filipinas aquela do padre Pedro de Valderrama que acompanhava a missão de circunnavegação de Fernando de Magalhães essa missa ela aconteceu já no século XVI então se for verdade o Dorico de Pordenone já tinha rezado missa lá 200 anos antes para a gente ver como Deus segue atuando a perda interromper eu ia comentar que muita gente fala do Marco Polo e outros aventureiros mas esses dois missionários eles foram bem mais longe e para um fim e para um fim bem mais nobre exatamente que é evangelização exatamente a conversão dos gentios ali exatamente e assim eu falei do Dorico só por uma questão de contexto porque na verdade quando ele chega na Índia o São Tomás de Tolentino é acabado de ser martirizado por lá quer dizer que antes do Dorico já tinha missionário católico lá um santo mas enfim o Dorico acabou aproveitando justamente parte da missão do seu predecessor eu só não citei o São Tomás de Tolentino porque é um contexto anterior a esse do cativeiro de Avignon do sismo do ocidente muito bem então assim prosseguindo aqui o Papa Gregório XI então vai assumir vai começar o seu pontificado em 1370 justamente com a morte de seu predecessor Urbano V e bom a partir daí por influência de Santa Catarina de Siena o Papa então ele vai voltar para Roma ela que era filho de um tintureiro ela que era analfabeta mas muito piedosa muito devota ela vai influenciar o Papa e fazer com que ele então volte para Roma e ele vai fazer isso partindo de avião com grande coragem em setembro de 1376 uma viagem longa primeiro ele vai para Bordeaux e ele chega em Roma de fato faz uma entrada solene no dia 17 de janeiro de 1377 este é o fim do cativeiro de Avignon entretanto ele vai morrer muito cedo pouco mais de um ano depois em março de 1378 ele morre e aí vai ser eleito o arcebispe italiano de Bari como o novo Papa Bartolomeu de Prenhano e ele era natural de Nápoles e ele vai assumir então o nome de Urbano VI e aqui então é que vai começar o cisma do ocidente mas em um contexto muito importante que precisa ser exposto aqui muita gente acredita que assim que esse Papa foi eleito em Avignon foi eleito paralelamente um outro Papa foi uma grande confusão e assim então é que aconteceu essa situação do cisma na verdade não foi bem assim porque quando o Papa Urbano VI foi eleito sua eleição foi comunicada ao mundo os cardeais italianos mandaram a notificação para os cardeais franceses lá em Avignon e esses cardeais franceses eles aceitaram eles reconheceram esse Papa como legítimo declararam por ele inclusive ataram aí situações muito respeitosas para com ele e durante três meses não houve nenhuma reclamação sabe nenhum protesto nenhuma perturbação estava tudo bem mas o que que vai acontecer como o Papa tinha acabado de voltar para Roma como o Papado tinha acabado de voltar para Roma e a Península Itália que estava um caos era natural que o Papa que assumisse tinha que ter pulso firme governar a igreja os Estados Papais com rédea curta então por conta disso o Papa Urbano VI então ele vai ter um pulso bastante firme justamente ele vai acabar ganhando muitos desafetos muitos inimigos então 13 cardeais da Cúria Romana justamente 12 franceses e um espanhol eles vão então abandonar Roma eles vão ir para Nápoles em Nápoles então eles vão fazer uma declaração dizendo que eles não tinham sido livres nas suas escolhas anteriormente o que é evidentemente uma falsidade então eles vão declarar a eleição do Papa nula e eles vão fazer um pseudo conclave em 1378 e vão eleger justamente o cardeal de Genebra vai ser um antipapa então ele vai assumir o nome de Clemente VII antipapa bom e ele não ia ficar em Roma então ele foi fixar a morada dele lá em Avignon e aí é que começa o sismo do ocidente também quando a Europa se viu livre desse terrível mal quando a igreja se viu livre do cativeiro de Avignon começa o sismo do ocidente então é realmente lamentável a situação isso vai causar grande confusão e o pior é que é o seguinte muitos cardeais franceses de renome vão se declarar por ele vão percorrer toda a França pregando justamente a obediência ao antipapa Clemente VII então assim até a própria Universidade de Paris em 1379 vai se declarar por ele e aí vai começar cada nação cristã vai começar a se declarar por um e por outro quer dizer algumas vão ficar do lado do papa e outras vão ficar para o lado do antipapa vamos lembrar que naquela época os meios de comunicação eram bastante difíceis não tínhamos telefone whatsapp coisa do tipo não tinha facebook é não tinha nada desse tipo então assim as notícias demoravam muito para chegar e isso ajudou a amplificar claro a confusão então assim muitos reinos assumiram o lado do antipapa mas sem saberem ao certo a situação era realmente confusa realmente confusa e eles também não tinham um banco de dados livre para todo mundo acessar online sim para averiguar a legitimidade então o pessoal ia na confiança simplesmente isso exatamente assim então assim o cismo do ocidente com isso estava feito estava consumado vamos dizer assim e alguns países ficaram o tempo todo do lado do papa outros países ficaram o tempo todo do lado do antipapa e alguns países mudaram de lado o sacro império romano vai mudar de lado algumas vezes Portugal também vai mudar de lado algumas vezes Portugal na verdade ele ficou neutro até 1380 depois disso ele vai declarar obediência avignon ou seja ao antipapa só que um ano depois ele já vai voltar para o lado do papa porque a Inglaterra tinha ficado justamente com Roma tinha ficado com o papa e Portugal estava mesmo querendo celebrar a renovação de um acordo militar que tinha com a Inglaterra e uma das exigências era essa também então Portugal acabou pendendo para o lado do papa em 1381 por motivo errado né mas é exatamente mas enfim então assim deixa eu listar aqui rapidamente quais foram as nações que ficaram do lado de quem porque a cristandade ela vai rachar no meio a igreja ela não vai rachar no meio a igreja é a igreja a igreja estava com o papa a igreja estava com Roma é claro que a situação também era muito confusa temos que levar isso em consideração mas a cristandade isso é esse conjunto de estados de nações católicas que tem justamente por base de suas leis a fé justamente essa sim vai ficar rachada então do lado do papa vai ficar grande parte da península itálica que era dividida em vários reinos condados enfim Inglaterra o ducado da Bretanha a região de Flandres que é a atual Bélgica Hungria Polônia Dinamarca Suécia esses países ficaram do lado do papa e do outro lado vai ficar então a França Espanha Escócia Chipre a ilha de Rhodes a ilha de Nápoles a República de Gênova e alguns condados italianos o Sacro Império Romano Germânico vai passar a maior parte do tempo do lado do antipapo e algumas vezes só que foi para o lado do papa digamos assim é uma coisa que vai lembrar que apesar desse cisma pelo menos até até onde me conste é nenhum os antipapas mesmo eles em nenhum momento eles ensinaram heresias decretaram heresias na parte doutrinária eles foram fiéis né mas é o que houve se racha aí mesmo o que pode ter levado ainda mais confusão né porque eles pregavam a doutrina católica né mas não estavam em comunhão né sim exatamente isso né é importante lembrar que todos esses que foram eleitos geralmente eram pessoas que tinham tiveram uma carreira assim até notável né uma carreira eclesiástica notável vamos dizer assim e muitos deles sim eram muito doutos né na doutrina e a confusão era reinante então sim a gente pode dizer isso que em termos gerais não houve nenhum problema mesmo do lado dos antipapas com relação a doutrina tanto é verdade que alguns santos vão ficar pelo lado do papa e alguns santos vão ficar do lado dos antipapas claro eles estavam equivocados e por graça de Deus né até o final da vida eles perceberam isso até o final da vida eles vão se arrepender inclusive né tá então assim um grave problema que vai acontecer nesse meio também é o seguinte é uma espécie de pré-protestantismo né então a gente sabe que muito antes de Lutero já havia várias tendências na Europa que apontavam no sentido do protestantismo né e o próprio Lutero vai se basear nesses autores anteriores né pra fazer a sua revolução no mundo na igreja enfim e bom primeiramente a gente fala de Wycliffe né era justamente um um frade inglês e ele vai ser demitido né da Universidade de York que vai ser nomeado como um vigário e ele achou isso assim uma algo uma decisão humilhante por parte de seus superiores e ele vai começar então a difamar o Papa a partir desse momento né ele vai também desenvolver muitas heresias vai chegar até mesmo a desenvolver um corpo um corpo de heresias aí vai atacar a vida monástica vai defender o predomínio do Estado sobre a igreja sabe vai defender até a cobrança de impostos né que o Estado pode cobrar impostos da igreja o que é um absurdo né agora claro é importante destacar assim que os reis os Estados claro sobretudo ali o Estado inglês né vai achar isso muito interessante quer dizer é um clérigo dizendo que o Estado pode cobrar impostos da igreja né então quer dizer como é que fica mas assim vamos pra parte pior que a parte agora claro voltada aí a Eucaristia né ele negava a transsubstanciação por exemplo ensinava a predestinação e até um certo palperismo né então ele vai atacar a propriedade e é por meio dele então que vai surgir aquele grupo dos Lolardos né aquele grupo de hereges lá da Inglaterra né e assim infelizmente ele vai influenciar muito outros pregadores né como por exemplo o João Rus o Jerônimo de Praga também que vão eles vão traduzir as obras dele justamente e enfim vai ser um caos assim né outra coisa que ele vai tentar fazer uma distinção indevida entre aquilo que é a Igreja de Cristo e a Igreja de Roma enquanto sabemos que é uma coisa só mas ele vai tentar fazer essa distinção né vai dizer que não que a Igreja de Roma e a Igreja de Cristo tem muitas coisas em comum mas não são exatamente a mesma né então enfim essas insinuações heréticas assim enfim heresias formais né vão atrapalhar bastante justamente a vida dos fiéis católicos da Inglaterra e de outros países agora também por que que por que que vai acontecer isso né por causa dessa confusão originada aí com o sismo do ocidente e é importante destacar então que o Lutero mais tarde ele vai tomar ele vai tirar proveito dessa situação então ele vai encontrar aí no coração dos povos desapego a Cátedra de Pedro um afastamento a Sé a Santa Sé por conta desse sismo do ocidente então é por isso que Lutero encontra um terreno fértil para propagar a heresia protestante justamente né bom e assim com relação aos papas né e aos antipapas para deixar a situação ainda mais complexa os antipapas deixaram sucessores e houve até mesmo um momento em que houve dois antipapas né o pessoal erroneamente fala que houve três papas ao mesmo tempo não na verdade houve um papa verdadeiro e dois antipapas mas imagine então que confusão então assim o sismo ele vai durar 39 anos algo terrível né e muitos doutores do período se dividiram eu já inclusive falei dos santos né é assim do lado do papa Urbano Certo então ficou Santa Catarina de Sena justamente é o Beato Pedro né que era infante de Aragão e do lado do antipapa elemente sétimo vai ficar o Beato Pedro de Luxemburgo e inclusive São Vicente Ferrer né mas é importante destacar que no final da vida eles reconheceram que tinham errado e se arrependeram né Deus deu essa graça pra eles né então assim é bom lembrar também que a adesão ao antipapa é sem culpa né porque no meio daquela confusão é bem difícil discernir sim mesmo que tivessem errado nessa situação mas tendo mantido a ortodoxia da fé né claro seriam salvos ali é uma coisa completamente sem culpa né ainda assim olha só a misericórdia divina né ainda assim Deus deu a graça de que eles conhecessem isso e se arrependessem né uma coisa muito bela né é bom mas enfim o que vai acontecer o papa Urbano VI claro vai fazer uma bula de excomunhão para o antipapa Clemente VII e o que o antipapa Clemente VII faz faz uma bula para excomungar o papa né então fica essa situação de digamos assim excomunhão recíproca né e mas assim daí por conta disso os ânimos vão ficar mais exaltados né porque daí as nações que se declaram por um e por outro vão acusar o outro reino também né de seguir um excomungado e é claro que a excomunhão também se segue aí com sanções civis também né inclusive envolvendo propriedades e tudo mais e isso vai motivar uma série de conflitos e até mesmo guerras aí né na Europa no momento né as más ideias nem preciso dizer vão se filtrar de modo muito fácil assim foi um período que teve muito afrouxamento moral né a simonia que era que sempre foi muito combatida pela igreja é retornou à Europa na verdade assim várias ao longo da história da igreja simonia ela é idas e vindas digamos assim né mas sempre sendo combatida é claro mas houve momentos em que ela ficou mais forte na sociedade momentos em que ela vai cessar né nesse momento então ela vai voltar com força maus costumes né rebeldia e por quê porque justamente esse princípio da autoridade foi ofuscado na mente das pessoas né então isso vai deixar uma ferida terrível aí na cristandade eu acredito até que parte dessa ferida nem vai ser sarada mais né porque logo vai vir justamente a revolução protestante bom então assim é o cisma vai terminar depois de 39 anos né mas até mesmo depois do cisma parece que nunca mais a Europa voltou com esse senso de autoridade assim né então pelo contrário foi se aprofundando cada vez mais primeiramente aí com a revolução protestante e mais tarde com claro iluminismo revolução francesa ainda mais né então quer dizer se se o princípio da autoridade na igreja foi afetado foi abalado o que dizer então dos príncipes o que dizer então dos reis né da autoridade local então essas autoridades elas tiveram assim contornos ainda mais tênuis né enfim bom e assim eu acredito que de fato a sequela mais grave do sismo do ocidente foi mesmo o protestantismo a difusão do protestantismo e assim começando aí com o Ecliffe depois João Rus Jerônimo de Praga muitos outros né mas assim quem vai arrematar o processo vai ser o Lutero mesmo mas assim a gente também não pode esquecer que não faltaram muitos santos nesse período assim a igreja continuou promovendo as artes a ciência né então no período aí do sismo do ocidente vai surgir a Universidade Heidelberg 1368 né depois a de Palermo é não me recordo aqui agora acho que foi 1394 né mas vai ser nesse período justamente né e bom mas alguém tinha que colocar fim a essa situação então só pra se ter uma ideia só pra contextualizar o antipapa Clemente VII ele vai morrer ali um pouco antes do ano 1400 e vai deixar um sucessor o antipapa Bento XIII justamente né e enquanto que o papa mesmo Urbano VI ele vai deixar pro sucessor o papa Bonifácio IX vai passar pro papa Inocêncio VII depois vai chegar no papa Gregório XII então entre os papas já se estava no terceiro sucessor enquanto entre a linhagem dos antipapas estava somente no sucessor justamente né então a situação era caótica eles vão tentar pôr um fim nisso no assim chamado concílio de Pisa mas ele vai ser um pouco controverso né e por quê? porque não contava com a anuência do papa né quem que vai organizar então esse concílio vão ser as cortes europeias né então os reis europeus vendo a situação terrível iam pôr um fim na situação eles vão conversar aí com vários cardeais enfim vão organizar né o concílio mas não contava justamente aí com a aprovação do papa Gregório XII e claro que o antipapa Bento XIII também se acreditando o papa ali ele também vai fazer toda sua represália contra esse concílio né então ambos os partidários não vão favorecer esse concílio em Pisa né assim é uma lástima mesmo né o concílio foi preparado durante um ano vai acontecer sim em 1409 né e assim foram centenas de clérigos bispos né embaixadores 23 cardeais até chegaram a participar alguns eram sim de ambos os lados do conflito né mas acabou não dando muito certo né e pra piorar eles estavam tentando resolver a situação pra piorar eles vão propor que os dois é façam justamente aí a sua renúncia e tanto Gregório XII Papa como Bento XIII renunciem pra que eles elejam então um papa legítimo né e assim como se você reiniciasse tudo né e desse um fim aí a situação mas é óbvio que o papa se recusou né a fazer a renúncia e também o antipapa né e pra piorar como eu estava dizendo então eles vão eleger mais um antipapa e aí surge o tal do Alexandre V né o antipapa ele era cardeal de Milão né e aí fica essa situação terrível com dois antipapas e um papa né Portugal vai logo se declarar por esse antipapa né e ele fica agora sediado em Pisa na cidade italiana de Pisa né e o pior é que a obediência ele começou a aumentar várias nações assim começaram a pender pro lado dele né e assim muito provável também que isso foi sem culpa muito provável que isso aconteceu essa ânsia de voltar né à normalidade justamente e mas o fato é que ele não era papa legítimo ele vai acabar morrendo no ano seguinte 1410 mas ele também vai deixar um sucessor que é o antipapa João 23 vai ficar essa terrível situação né Gregório 12 o Bento 13 antipapa João 23 antipapa bom então a situação vai piorar ainda mais né e até os próprios partidários de um e de outro vão exigir novamente um concílio vai acontecer cinco anos depois 1414 e aqui a luz no final do túnel viu Luciano é que eles vão fazer o concílio de constança e esse sim vai dar certo mas assim foi uma verdadeira guerra esse concílio porque ele vai levar três anos para ser concluído só para a gente ter uma ideia foram várias sessões dezenas de sessões né mas ele começou bem porque assim todos os partidários concordaram logo no começo tinha que ter uma renúncia tríplice senão não ia resolver a situação os três teriam os três teriam que renunciar legítimos não legítimos não interessa os três teriam que fazer esse grande ato de abnegação de caridade e para pôr fim a situação né então eles vão fazer assim tipo uma declaração no começo né e vão justamente endereçar essas essas vai endereçar justamente essa declaração aos três partidos né e eles vão acatar eles vão aceitar sim né claro pressionados também pelos seus partidários que queriam pôr fim na situação aí então assim primeiro na décima segunda sessão após muitas discussões né o antipapa João XXIII ele aceitou sua deposição como tal uma coisa muito interessante ele vai aceitar sua deposição então duas sessões depois na décima quarta sessão o próprio papa Gregório XII ele vai renunciar justamente pra adiantar pra acabar logo né com aquela situação do concílio que se estendia então ele vai fazer esse ato de abnegação bastante grande né e vai fazer a renúncia aí na décima quarta sessão e vale notar que ele é o último papa né a renunciar e ao pontificado até Bento XVI é ele o papa Gregório XII mas o que que acontece o antipapa Bento XIII vai seguir intransigente então fica aí um grande perigo né ele vai se manter firme só pra se ter uma ideia o antipapa João XXIII aceita a deposição na décima segunda sessão o papa Gregório XII ele mesmo renuncia na décima quarta sessão né e eis que chega a quadragésima sessão e o Bento XIII segue intransigente né só que assim infelizmente os doutores em teologia vão ficar cada vez mais claros aí nos seus argumentos nos seus apontamentos também os próprios partidários do antipapa Bento XIII vão abandoná-lo vão abandoná-lo vão fazer pouco caso dele e ele vai então ser deposto na sessão de número 41 e isso vai ser no dia 11 de novembro de 1417 e nesse mesmo dia foi eleito um novo papa papa Martinho V e finalmente então o sismo do ocidente chegou ao fim claro vai ter ainda algumas sequelas mais imediatas né vamos dizer assim alguns respingos desse sisma mas a essência ali do do sisma foi foi interrompida né agora o papa Martinho V então vai ser amplamente aceito eu disse que vai sobrar alguma sequela só porque um reino europeu somente um reino vai ficar ainda pelo antipapa Bento XIII né é o reino de Aragão e por que que ele fica do lado do antipapa Bento XIII porque o antipapa Bento XIII é de Aragão ele é Pedro de Luna ele vai inclusive fugir pra lá pro reino de Aragão então pro rei de Aragão vai ficar muito conveniente ter ali justamente um suposto papa em seus domínios né e assim é importante destacar que o Bento XIII antipapa Bento XIII ele vai se considerar verdadeiro papa até o fim até 1423 um dia antes da morte dele então ele vai nomear quatro cardeais pra eleger um novo papa ele tava sentindo ali que ele tava morrendo em seu leito de morte então ele escolhe quatro cardeais que eram ainda leais a ele e faz essa ordem né a morte é bem infeliz né porque ele foi obstinado até até o final é exatamente né então aí a gente vê que realmente é uma situação de obstinação bastante complicada né enfim é o caso aqui é o seguinte quando ele morre os quatro cardeais que foram escolhidos por ele vão fazer um novo conclave só que um deles discorda dos outros três e se separa fica a seguinte situação três cardeais vão escolher o Sanches Munhoz como o antipapa Clemente VIII um sucessor ainda de Bento XIII né e esse cardeal que fica sozinho ele faz a eleição ele mesmo e ele vota no no antigo sacristão do Bento XIII que nem bispo era o Bernard Garnier e vai eleger ele como Bento XIV né então é assim é uma eleição de um voto só né vai apontar ali o sacristão como Papa claro claro é uma marionete nas mãos justamente desse desse cardeal Jean Carrier muito engraçada né e então assim para aumentar a confusão o que vai acontecer em 1429 esse sacristão morre e o cardeal que tinha escolhido ele fica sozinho de novo agora ele se faz Papa e ele assume o mesmo nome do anterior que é Bento XIV para aumentar ainda a confusão então são dois antipapas Bento XIV primeiro aquele sacristão Bernard Garnier e depois o próprio cardeal que o escolhera Jean Carrier certo mas o que que acontece ele estava ali em Aragão né e o antipapa Clemente VII sucessor do Bento XIII ele vai lá então e manda prender justamente o Bento XIV o Jean Carrier e ele vai morrer na prisão inclusive em 1437 né só que a confusão era tão grande que o próprio rei de Aragão ele vai desgostar dessa situação né já havia muita gente muitos clérigos no reino de Aragão que não seguiam essa linhagem dos antipapas mais né então ele vai mandar uma delegação certo dia lá para o antipapa Clemente VIII né solicitando que o mesmo desistisse de tudo e que ele reconhecesse o Papa Martinho V como o verdadeiro Papa afinal e bom o fato é que o Clemente VIII que era o Sanchez Munhoz ele acaba aceitando ele vai apresentar uma abdicação isso vai ser no ano de 1429 essa pequena sequela aí do sismo do ocidente vai vai se encerrar agora no reino de Aragão né interessante assim que os cardeais que eram leais a ele vão também assentir a isso tudo e eles vão fazer um ato um tanto quanto simbólico para não deixar dúvida nenhuma bem interessante eles vão fazer como que um conclave claro seria também um conclave falso mas eles vão fazer esse ato elegendo o próprio Papa Martinho V como o Papa quer dizer que é para não deixar dúvida para não deixar margem para falsas pretensões futuras sabe então eu achei muito interessante que eles não só abdicaram da posição mas declararam lealdade para Martinho V e ainda fizeram esse ato público como que para não deixar ninguém futuramente justamente aventar a possibilidade de que ali ficou uma uma legitimidade é um gesto justamente para isso é mais um gesto mesmo para expressar que agora que eles reconhecem isso exatamente achei até muito louvável muito interessante porque ele deu grande certeza mesmo assim existe uma uma associação se eu não me engano é uma associação espanhola recentemente mandou aí uma petição para a congregação da doutrina da fé para que a igreja reconhecesse Bento XIII como sendo um papa válido quer dizer apesar dos pesares existe gente hoje em dia que tem a capacidade de acreditar que existe alguma legitimidade em Bento XIII sendo que ele mesmo renunciou e aconteceu o sucessor dele renunciou e tem toda essa situação enfim bom assim basicamente o cisma do ocidente ele se encerra e como eu disse e gostaria de repetir aqui no final a sequela mais terrível foi de fato abrir essa ferida na cristandade e tornar de fato muitas pessoas mais aptas para receber heresias por conta da confusão então o protestantismo vai se aproveitar dessa situação lamentavelmente claro que para isso Deus também tem um remédio vai vir assim chamada contra a reforma muito tempo depois na verdade o concílio de Trento e mesmo antes também com as navegações portuguesas e depois espanholas que tem justamente aí por motor o ardor missionário antes de qualquer pretensão econômica e política que vai justamente ajudar a trazer muitas almas para o redio de nosso senhor Jesus Cristo para a barca de São Pedro então a gente vê como Deus vai permitindo sim certas situações calamitosas mas ao mesmo tempo que nos vai ensinando lições com isso ele também já vai administrando seus devidos remédios então essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final não percamos a esperança seja em qual situação for mesmo nos momentos atuais em que vemos muitas confusões acontecendo é que a gente não perca justamente a esperança então as portas do inferno não prevalecerão contra a santa igreja perfeito é uma situação que Deus permitiu para para mostrar que cedo ou tarde Deus vai selecionar essa situação sim exatamente a gente não pode perder essa perspectiva que Deus sempre venha ao nosso socorro e que a igreja por fim vai triunfar sim sobre seus inimigos sejam eles internos sejam eles externos perfeito então já foi finalizado? eu acredito que sim viu Luciano assim se você tiver alguma pergunta se você quiser fazer para a gente dobrar mais alguma coisa mas assim da minha parte eu acho que seria isso não sei quanto tempo deu aí se foi o suficiente também foi um pouco acho que em torno de uma hora e quinze uma hora e vinte minutos ah é? ah sim então perfeito professor Fernando então encerramos aqui né? certo encerramos por aqui eu agradeço muito mais uma vez aí o convite seu Luciano do Trotalk e quero voltar mais vezes viu? e assim se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre a história da Idade Média não por um viés deturpado podem conhecer aí o canal Medieval e tudo de bom aí para você Luciano viu? que Deus o abençoe pela sua missão também muito importante aí com com os podcasts do canal e que Maria Santíssima sempre sempre o acompanhe nós que agradecemos e obrigado agradecemos também a todos que ficaram até aqui salve Maria salve Maria e aí Obrigado.